O povo de Deus, um abraço do pastor Gilvan, essa oração é pela justiça de Deus na vida de algumas pessoas que já estão conosco no propósito, estamos no propósito muito forte de jejum de oração, estaremos subindo o monte para apresentar o seu propósito, você que ainda não fez a sua causa está aqui abaixo agora esse número aí, você pode entrar e fazer agora a sua oferta de amor de 7 reais e entrar também nesta causa, essa lista que eu estou genjoando e apresentando a Deus, a tua vida, a tua causa e o teu problema, vamos apresentar a Deus agora cada nome e orar por eles. Pai querido, Pai amado, Deus grande, misericordioso, eu apresento Deus aqui nesse momento, a irmã Maria Aparecida, o acerva Deus que tem um propósito e eu apresento agora meu Deus esse propósito no meu coração diante de Ti, o irmão Francisco, Deus seu esposo, que o Senhor também venha abençoá-lo, aonde ele colocar as mãos, que ele venha prosperar meu Pai, faz uma obra na vida dele, Deus apresenta também também, Pai, nesse momento, Pai, o Jesus Santos de Holanda, uma poda está aberta na vida deste homem, Pai, que o Senhor venha escancarar, Deus eu apresento o Pedro Mateus, vai ao encontro desse jovem, Pai, liberte-o pelo teu poder, a Michelle Roberta, Deus, que tem uma causa, Senhor, e o Senhor está sabendo de todo o propósito que ela me confidenciou, e eu apresento aqui agora ao Senhor, a Silvana Aparecida, meu Deus, entra na causa da tua filha com libertação, meu Deus, a Elaine Teodoro, meu Deus, a tua serva, que foi injustiçada, meu Pai, naquelas causas, o Senhor é aquele que entra na vida do teu povo, meu Deus, que o teu martelo desça do céu e reverta, meu Deus, a causa dos homens, porque o Senhor conhece a tua filha e sabe que ela veio pedindo a tua justiça, porque a justiça humana falhou, Pai, eu oro também pela vida da Fernanda Tainá, entra com libertação nessa vida, Pai, pessoas que estão na fé comigo, Deus e todas as demais que vão estar entrando hoje também nessa lista, Pai, eu já peço, te apresento e rogo que o Senhor venha sobre essas vidas trazendo uma bênção e que essa bênção seja recalcada, sacudida e transbordante, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e glória a Deus. Deus, ok? Queridos, você que está aí na fé comigo, participe agora também dessa campanha, nós estaremos aqui nesse propósito forte, jinjoando, orando nos montes, colocando orações diárias aqui, para cada pessoa que está conosco na fé, propósito da justiça de Deus na tua vida. Seja você também um a estar com seu nome aqui, é só mandar sua oferta de amor e mandar também o seu pedido de oração, sua causa, seu propósito, agora, faça isso nesse momento. Grande abraço, até a próxima oração, pela justiça de Deus na tua vida.